As transferências PIX já estão sendo cobradas desde o último sábado. Aos poucos, a ferramenta que aliviou as abusivas cobranças bancárias dos brasileiros vem sendo deturpada, favorecendo os bancários e deixando a população cada vez mais sem saída. Explica melhor isso pra gente, hein, Tiago? Pois é, por essa a gente não esperava, né? E a gente vai exmiuçar, como eu sempre digo, mais adiante, mas é assim, é o início de um processo de começar a se fazer a cobrança, porque em alguns casos já estão cobrando e eu falo agora. O PIX era gratuito para todo mundo, né? Qualquer valor sem limite. Todo mundo usava o PIX, todo mundo usa o PIX, na verdade. Isso é o presente, é agora. Inclusive, em 2023, a gente bateu recorde de uso do PIX aqui no Brasil. Depois, os bancos começaram a reduzir os limites e cobrar valores a mais. Portanto, não tinha valor. Você podia 15, 20, quantos mil você quisesse. Os bancos, no artifício que tiveram, com aval sempre do Banco Central que regula, permitiu que eles limitassem. Só pode fazer PIX de 5 mil por dia, 6 mil, dependendo da tua movimentação. Agora começam, com o apoio também desse Banco Central, a criar ferramentas para querer cobrar o PIX. Para quem não lembra, antes do PIX, nós tínhamos apenas o TED para o dinheiro entrar na hora. Eu precisava fazer uma transferência para a Andréia somente o TED, que era cobrado um absurdo. Tinham bancos que cobravam até 15 reais por transação. Vocês imaginem, se é 100 reais, eu não vou fazer um TED, né? Só poderia restar um DOC, que entraria no dia seguinte. Então o PIX, ele revolucionou, né? E até quem não gosta da tecnologia, tem medo, né? Acha que pode cair num golpe, tem a sua chave PIX, porque se não, se ele não tiver, ele fica fora do sistema. Agora vale lembrar que essa cobrança que os bancos querem fazer, e já estão fazendo, falo mais adiante, não é taxa nem imposto. São recursos que vão direto para o caixa dos bancos. O governo não está cobrando nada, mas está dando aval pelo Banco Central. A nova regra permite que os bancos, então, cobrem transações como recebimento de recursos com finalidade de compra. Quem vai pagar, ainda não ficou claro. Não sei se é eu que estou comprando ou quem vai receber lá por uma compra. Então o Mercado Livre vai entrar nessa modalidade. Envio de recursos com finalidade de saque ou troco a partir da nona transação no mês. Então se eu fiz oito transações para Andréia, sei lá, 10, 15, 20 pila, a oito, a nona pode ser cobrada. Porque pode interpretar que é um valor para saque, eu não justifiquei, enfim. É pouco, não é nada muito alarmante. Mas percebam que aos pouquinhos, até meio redundante, a nossa sorte vai acabando. E eu falo sorte porque tem aquele ditado que a sorte do pobre dura pouco. E está durando. E pelo andar da carruagem, enquanto Lula, o amigo dos bancos, estiver no poder, assim será. Não é à toa que os bancários apoiam, sempre apoiaram Lula. Como a gente sabe, Lula é um presidente gastador. Ele investe. Caminha para aumentar a dívida pública brasileira. Logo, com isso, ele pagará mais juros. Juros para quem? Para os bancos que sempre lucraram horrores nos governos do PT. Basta você dar um agulgado e pesquisar. Governos de esquerda têm essa mania. Têm déficits absurdos. Pegam dinheiro emprestado aos bancos que têm, nesse modo operante aí que eu falei, o melhor negócio do mundo. Não há outro negócio que lucra tanto como esse. Portanto, a gente caminha aí, infelizmente, para a situação que no futuro, infelizmente, a gente pode não conseguir mais fazer. Aquele Pix que eu faço para ti, na padaria comprar o pãozinho, dois pila, um pila. Pagar de forma instantânea, a gente nem vê. Às vezes, eles abrem as gavetas das mercearias, das padarias, nem tem mais dinheiro. É tudo no Pix. As próprias maquininhas de cartão já geram QR Code que faz uma cobrança via Pix. Pix modernizou. É um dos sistemas fantásticos em todo o mundo. Todos os países estão copiando, estão vindo para o Brasil, para o nosso Banco Central, para usar a nossa tecnologia. Mas, infelizmente, o poder econômico e a influência dos bancários sobre o governo está preponderando, fazendo com que o Banco Central autorizasse essas duas modalidades, que para mim é o início de um futuro onde a gente, infelizmente, vai pagar por qualquer valor via Pix. Tomara que você esteja errado, mas... Tomara. Eu quero estar enganado. Eu quero estar enganadíssimo. Mas, a realidade, né, e tudo que a gente já viveu nesse país, a gente sabe muito bem. A gente já está com o lombo lascado. Sabe o que vem por aí.